Grunk Street, Grunk Street Nas ruas do Cristo, é Grunk Street, Grunk Street Dezbeck na praça é Grunk Street, Grunk Street Nas ruas do graja é Grunk Street, Grunk Street, Grunk Street Tito CJ na missão Só custe na minha sessão Devolve meu bique, devolve meu bique Se não te dou umas bica Se prepara pra perder essa última corrida Eu faço isso com as vadias Acelerei muito mais do que eu podia Pra cima quem tá vivo, caralho Põe a mão pra cima, porra Chega! 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 Go! 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 Vocês querem o quê? Sangue! Vocês querem o quê? Sangue! Vocês vão ver o quê? Sangue! Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E o que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Tudo bem que eu começo nesse ataque Sabe que você não aguenta o peso do baque Por isso que eu vou fazendo free Hoje cê apanha com gato morto até ele latir Bruta! Ele vai latir então Olha só parceiro mano, cê tá nessa multidão Cê tá ligado muito bem, olha eu falo pro cê Vou te bater com o defunto até ele morrer Ele quer falar até de multidão E quem conhece bem que ele é um moço sem rosto e sem coração Aê! É só pra quem escuta Mas tudo bem cê sabe meu mano que eu não perco minha postura Irmão, cê que não tá bem Você é sem rosto e sem coração Hoje fica sem sua alma também Olha lá cê tá ligado meu mano é um terno Se prepara que hoje cê vai pro inferno Aê! Eu vou fazendo nesse improvisado Eu não vou ficar sem alma porque eu não fechei nenhum contrato Entendeu? Só que eu vou fazer não sou comum Ele chega todo bem mas é o mal do ratimbum No fecho é um contrato, olha só Uma coisa dessa meu mano cê entrou no seu B.O. Cê tá ligado meu mano por que que você erra? O contrato tá fechado desde que cê entrou na terra Aê! Ele fala que até o Ed erra Sabe com certeza que nós não se desespera Hoje eu já tô pronto pra guerra E eu quero que se foda que é errado que um dia nós aceita Ele tá pronto pra guerra olha lá Então vamo ver mano se realmente você tá Cê sabe porque meu mano você é escroto Erra numa guerra de verdade pra ver se cê não sai morto Certo! Vamos o que vamos então demorou Vocês ouviram vocês decidem Muito barulho aí pra quem gostou das cimas do Riage Muito barulho aí pra quem gostou das cimas do Ed Vamos lá de novo então Riage Ed E aí pede mão, chama na mão, chama na mão Levanta a mão quem gostou das cimas do Riage Levanta a mão, vamo só na visão Aqui, 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 aqui Certo? Abaixa a mão Levanta a mão quem gostou das cimas do Ed E aí Riage, certo? Só pra confirmar, isso mesmo Demorou DJ Biel É isso Põe a mão pra cima, família Põe a mão pra cima Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Então diga hip hop Hip 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Diga hip 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 Brunão versus Webberton Os cara até falou de guerra E aqui eu vou desenvolver Minha guerra é contra o sistema Não é pra matar você Mas se quiser matar você É honrar o microfone Pois eu tô tipo no filme Até o último homem Até o último homem Eu não deixo pra depois Brunão e o sistema Eu vim pra matar os dois E aí, pra você ver Que aqui você não prospera Pois Morrer como homem, parça É o prêmio da guerra É o prêmio da guerra Mas só que você mandou esse suporte O sistema eu te ajudo Eu, cê tenta a sorte Vem, pode tentar Que comigo não aguenta E se vim é rima Você sabe que se aposenta É pra mim vir com a sorte Mas você é o mané Mas sabotagem me ensinou A sempre contar com a minha fé Vai na fé e não na sorte Cê manda suporte Porque no freestyle Eu mostro que você não é forte Tá ligado? Cê correu o perigo Eu não conto só com a fé Eu confio em mim Eu conto comigo Mas tá ligado que eu vou falar Falou de sabotagem Eu te mato e você vai pro bom lugar Eu não vou para o bom lugar Sinceramente no freestyle Eu vou te amassar Eu não corro do perigo Eu passo no sapatinho Hoje eu faço é o perigo Corre de mim O perigo não corre de você Tá ligado louco? Eu vou mandando papo Rindo muito e não é foco Não vai pro bom lugar Aí cê mete o louco Não vai pro bom lugar Eu te joto naquele esgoto Joga no esgoto Sinceramente é um fato Mas no esgoto Parça é você que é o rato Sinceramente é que eu mando a coesia Eu vou matar os caras que tem postura de ratalia É isso Só ouvi aqui Só ouvi ali Não, 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 não Valeu, não valeu Tem que ser na votação Tem que ser geral Vocês ouvirem Vocês decidem Muito barulho aí Pra quem gostou das rimas do Bruno Muito barulho para o Everton É isso mesmo Terceiro round Ajuda nós, caralho Vai É a dupla, certo? Cê é louco? Faz joga, Jay E aí Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Bota a mão pro alto Que esse beat é de bandido Ele falou de rato Mesa, ele deu fuga Respeita que hoje eu sou mestre Você é só uma tartaruga Entendeu? Mas vou matar no vacilão Porque hoje eu sou ninja E hoje eu cego de monstrão Mas eu mostro ele Vem falando que ele é mestre Só que ele é tartaruga Enquanto você só é lebre Aê Porque eu vou ir lá Da zona sua é rato Na moral meu mano Rato lá no cu Truta Que engraçado Olha o quadradinho Olha só seu talento Que é pequenininho E outra Olha só assiste crioulo Eu diz pra o tartaruga Eu sou um bariô É a tartaruga ninja Você não se assemelha Eu sou o Donatello Fala o que dá na telha E aê Pra você ver que aqui eu faço o verso E eu vou te mandando Porque eu viro um sucesso Tá ligado que eu chego no intuito Fala que dá na telha Na quebrada Fala que tu dói fogo Caralho Já vem tudinho Não dá nada Mas viva boa Tá ligado Chego na pancada Mas eu mostro que esse mano É um capanga É que eu tô tipo Michelangelo Ganhando em caô a banda Aê Sem maldade Então sem medo É que eu sou Michelangelo Andando de skate Luta Eu vou tacar fogo Vem com a arte renascentista Pra vocês nascer de novo Ó E você vai ver como não é incerto Vamos demonstrar como o talento é mais compresso Vai tudo bem Cê sabe que aqui eu faço o verso Eu vou mostrando mano Que você é vagabundo Capitão nascimento Fala não vai subir ninguém Eu vou pro bom lugar E vai subir todo mundo Vai subir ninguém Mas tá ligado Que eu vou madrando Pop no pistole Aqui eu sou notório Ele trouxe essa decorada Da casa do caralho Mas só que hoje É o estrago do memó Essa bondagem Eu mostro que eu não sou moleque Se é povinho Que é meu fim Se ele esperar Ele apodrece Aê Sem maldade Trudão Porque cê sabe mano Que hoje Nós vai ser campeão Muita diferença Nós não apodrece Se eu quero o seu fim Eu chego e acontece Aê Sempre ligado Meu mano Sem mané Por isso Eu sempre faço o que eu quiser Você chega e acontece No final Você não embaça Mas pena Quando o final passa Você só fracassa Falou que é decorada Olha só Você é tão bosta Que lá tem dois ataques Só com uma resposta só Aê Na moral Cheio de referência Esclosto É fácil rimar Bem usando Sempre a rima dos outros A rima é normal Assim é complicado Mas tá ligado Que contra a missão Sai derrotado Só que eu mostro Que a rima não é óbvia É que uns usa referência Enquanto o outro Só é cópia Aê Tá ligado Mano Aqui eu dou show É que essa bota Que é dona sua É dona show Prudão Olha só Você é moleque Essa é sua back Já escutou o Raseck Sabe por que mano Você quer um vacilão Você não é a cópia A própria reimpressão Mas tudo bem Você sabe que aqui Eu tenho essência Não é copa Até o mano Prau tem referência Pra você ver Meu mano Que aqui você não é bom Mas a fome Ele é o Charles Pra um som É É É É Nossa Esse aqui Eu falei tá melhor O Agui ficou louco aqui Certo família Demorou Vamos lá Vocês ouviram Vocês decidem Ei 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 Vamos aí então Barulho para Bruno e Riage Barulho para Ed e Everton O Everton e Ed Certo Levaram essa Degraja um X Duas lajes é triplex No morro os moleques O vapor É o play 3 Na golfeira Te sai chanex É o ouro branco O pau mágico E o poder de um Rolex Na favela com fome Atrás dos Nike Air Max Os canela cinzenda Que não tem nem